Olha, o nome do macaquinho é Rurem. Lu, tá fazendo academia ainda? Estou, gente. Para de falar de política. Quem está falando de política na minha live, cara? Sou o melhor. É, aí eu vou botar a escova aqui e eu vou colocar mais coisa. Gente, deem dicas do que eu posso colocar, porque eu tirei tudo. Aí, tirei, uai. Dá vontade de pegar um desodorante e colocar. Caso o sérgio também ainda está fedido, eu faço assim, na cara da pessoa. Da tante labial. Oi, Ana, minha amiga. Para onde você está indo, gente? Estou indo para a escola. Vou colocar um hidratante, verdade. Espera aí. Olha, eu tenho... Vó, tem. Eu tenho esse. Os dois são da L'Occitane. Aí, esse aqui é de... Ai, sei lá. Mas, ó. Essa aqui eu acho que é tipo frutas vermelhas e tal. E essa aqui é tipo de laranja. Vó, tem. Em qual desses dois? Rosa. Rosa ou amarelo? Eu não sei. Eu não sei. Ó, os dois... Leva lixa. Eu vou levar a lixa, essas coisas tudo. Ó. Os dois estão cheios. Os dois estão bem cheirosos. Ó, vamos ver. Acho que o Rosa está ganhando. Então, eu vou levar o Rosa. Eu amo. Eu amo os dois. Por isso que eu estou em dúvida. Olha. É muito gostoso. Peraí de passar o outro. Para ter a experiência dos dois. Está aqui a Rosa, cara. Está bom. Vai ser o Rosa. Mudou nada. É hidratante, bobinho. Amei o tom de... Azul, né? Peraí. Cara. Vocês estão muito daltônicos. Eu levo uma bala. Peraí. Gente. Tem esse da Nivea que eu gosto muito. Mas eu uso muito, né? Então, eu não vou levar para a escola. Compre aqueles minis outra noite. Porque eu não vou levar para a escola. Escova de dente e pasta. Não. Eu acho que não precisa, né? Eu estudo de manhã. Remédio. Isso mesmo. Mas eu acho que eu não tenho. Mas peraí. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Só um. Tipo, literalmente. Literalmente um. Que semana passada eu estava vivendo desse remédio. Peraí. Eu vou até cortar. Porque eu vou levar um, né? Quando acabar eu pego mais. É porque eu estou fazendo live, né? Não dá para parar. Mas, ó. Vou cortar as beiradinhas. Porque senão algum retardado vai se cortar. Tenho certeza. Ó. Que essa retardada vai ser eu. Um. Um buscou pan. Amo. Meu Deus. Tudo bem que essa moça precisa da minha flor. Já sei que essas minhas olhas voltam amanhã. Dá para a faculdade ou a escola? A escola. Vou botar um aqui. E acho que é só, né, gente? Mentira. Deixa eu pensar. Vamos ver aqui para a unha. Vou pegar uma base. Vou pegar essa daqui. Casco de cavalo. Porque minha unha está fraca. Então vou deixar aqui. A lixa já está nos meus tomos. Obrigada pela rosa, Gabi. Está com a álcool em gel aí? Já. Já está com absorvente também. Ó, mentira, gente. Vai ficar solto aqui o ar. Mas vou deixar solto mesmo. Aí aqui também vou deixar nesse esconderijozinho. Porque aqui na pressa eu coloco meu lanche. Quando eu não compro lanche na escola. Fone de ouvido. É porque eu só estou com fone sem fio. Aí eu não vou levar, né? Porque se eu tivesse fone com fio eu levava. Mas eu perdi o meu. Mandem presentes, amores. Eu amo muito e curto uma live. Obrigada pelos presentes, Gabi. Gente, eu estou... Adivinhem se eu estou no nono ou no primeiro. Surpresa. Adrena Lima, você... Cara, eu amo ela. Se me compararem com ela, eu juro que eu choro. Chuchinha. Gominha de cabelo. Peguei já aqui também. Peguei só uma, né? Eu vou deixar naquele... Não vou deixar naquele compartimento. Porque é mais fácil de eu pegar nesse daqui. Em cima. Se escola integral? Não. Eu estudo só de manhã mesmo. O que mais, gente? Deixa eu pensar. Eu vou pegar umas moedas e vou colocar também. Porque eu sempre estou pobre. E tenho que ficar juntando moedas. É uma moeda. É muito foda. Mas faz parte. Que ótimo. Pronto. Isso aqui eu acho que já está bom, né? Porque eu sempre estou com 4 reais e já está faltando 1 real. Aí eu vou deixar aqui no canto. Junto com o resto do dinheiro. Obrigada pelo presente, Gabi. Você parece a Adriana Lima. Ai, gente. Mentira. Eu amo ela. Ai, obrigada. Eu estudo no Santo Maria. Não sei se você pode falar. Gente, vocês vão me sequestrar, né? Se alguém me sequestrar, vai me mandar embora logo cedo. Porque eu não vou me aguentar. Chiclete. Eu tenho que comprar. É porque eu estou sem. Eu estudo de manhã, então eu acho. Ó. Acho que já está ficando bom. Está ficando bom já. O que mais que eu tenho que levar? De pensar aqui com a minha cachola. Bom, você é bem bonita. Obrigada. Mandei mais de 500 curtidos que eu sou foda. Eu amo muito. Que time você torce? Gente, eu não vejo muito jogo, mas eu torco para o Atlético. Peraí. Eu também estou arrumando minha mochila. Eu não sei o que for. Juro. Mostra o estojo. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu já mostrei várias vezes, mas eu vou mostrar de novo. Ó. É da Kipping. Aí tem três feixes. Aí a bonequinha, o macaquinho aqui, a gente chama Rosemary. E aqui tem... Está shapeado, hein? Ó. Segura. Aqui é a nossa ideia. Aí aqui tem tipo coisas básicas. Lapiseira, caneta. Essa lapiseira aqui eu roubei de alguém da minha sala. Uma lixa. E pronto. É... Não sei você, mas eu levo perfume... Nossa, pior que eu não levo. Eu tenho alergia. Tipo, de manhã eu não consigo ficar cheirando. Aqui, marca textos. É ela. Caneta colorida. Gente, vocês gostam de ver vídeo tipo de material escolar? Eu amo. Eu amava muito antes, né? Agora, eu nem vejo tanto, mas eu gostava muito. E eu gostava muito de assistir vídeo de primeiro dia de aula. E aqui tem tipo... Essas canetas aqui que eu esqueci o nome pra fazer laptop. Só que eu nunca soube fazer. Aí eu sempre fui humilhada, fingindo que sabia fazer. E aqui saiu. Quando marca a texta. Gente, isso aqui é acumulado de anos que eu não compro mais. Nunca mais. No máximo, eu não tô comprando nem caneta, gente. Essa caneta aqui, eu peguei de alguém da minha sala. E desde o início do ano, eu tô usando ela. Ela é guerreira, viu? Já tive até que trocar aqui porque eu perdi. Guerreira demais. Tá no nono primeiro. Surpresa! Eu arrumava minhas coisas e fingia que tava em um vídeo. Eu também, eu também! Gente, eu tô me sentindo no primeiro dia de aula, novamente. Mas, gente, esse ano eu vou pegar tão... Nessa etapa eu vou pegar tão pesado. Tem três atléticos. Ah, é verdade, Atlético Mineiro. Ó, gente, o que mais que eu pego? Eu já peguei escova, já peguei absorvente, já peguei meus materiais, né? Estojo, remédio, essas coisas. Deixa eu tomar uma água, gente, que eu cansei. E essa garrafa que eu levo, pessoal, essa garrafa eu levo pra todo canto, na verdade, porque eu sou fissurada nessa garrafa aqui. Eu comprei na Renner, ela é muito boa. Adriana Lima é você. Gente, a minha foto do meu Twitter é Adriana Lima, pra vocês verem o quanto fissurada eu sou por ela. Eu amo muito. Gente, tô no nono. Você é de BH? Sou! Gente, é... Vocês querem que eu pegue mais do quê? Deixa eu pensar. Vocês estão em que ano da escola? E vocês são de onde? Comentei aqui. É... Foi no João Jorge Matheus. Eu ia, mas no final eu não fui. Porque... Eu ia ficar lá com a minha irmã, porque, tipo, eu comprei de última hora. Porque minha família inteira foi, menos eu. Aí eu comprei de última hora, acabou que eu briguei com a minha irmã. E aí eu ficar com ela, né? Só que eu tava brigada com ela, eu não fui. É... O croppedia da Shein. Eu achei ele lindo. Eu tenho ele há muito tempo. Pega o caderno. Eu uso... Coloco manteiga de cacau? Eu coloquei. Olha, eu uso esse fichário aqui. Ai, gente, bem... Não entresou nada, né? E olha se combinou assim. Tem um, por mais tem rosa aqui nos dois. E como é preto, é preto, né? Tipo, tem os detalhes pretos. Ai, eu acho que combina bastante. É... O complexo. O complexo. Gente, falando nisso, o meu livro de geografia até agora eu não achei. Desisti. Vou ter que procurar lá na escola. Oi, Mari. Primeiro semestre da faculdade. Sério? Socorro. Gente, tipo assim, vocês já pensaram no que vocês quiserem fazer na faculdade? Porque, tipo assim, eu tenho muita dúvida. Eu já quis ser perita criminal. Só que, tipo, meu sonho mesmo é ser juíza. Ou advogada. Mas eu também, tipo, eu já me imaginei fazendo odontologia. Então, tipo, eu fiquei entre esses dois. Direito e odonto. Só que eu não sou lor e odonto, né? Aí eu irei quebrar as vezes. Escova de cabelo. Coloquei também. Queria estar na primeira cena da faculdade. Fiquei por uma questão de noção de pular. Mentira! Nossa, cara. Tem canal? Não tem. Gente, vocês acham que eu devia fazer um canal? Tipo, fazer vlog e essas coisas. É isso que eu acho muito legal, né? É porque eu acho que ninguém mais assiste o YouTube. Você combina muito com direito. Eu penso a mesma coisa. Eu penso a mesma coisa. Obrigada pelo presente. Thiago, quem mais mandou? Gabi. Gente, essa Gabi tá linda. Tá arrasando. O que que é isso? Eu amo muito. Você é muito simpática. Obrigada! Gente, ó. Apencador, né? Que eu não tenho. Eu tenho que ficar roubando dos outros. Lembrei que agora... Também jurava que eu era mais velha. Gente, que isso? Vocês acham que eu tenho, tipo, quantos anos? Vocês achavam que eu tava em que ano? Por quê? Socorro. Eu nem vou abrir isso aqui. Eu vou abrir só na escola. Porque vai explodir, certeza. Deve ter muita coisa. Uns 17. Socorro. Tá frio. Eu peguei. Eu faço aniversário do 18 de janeiro. Tem cara 16 e 17. Gente! Vocês acham que eu tô no primeiro ano em São Paulo, Ed? Não. Amiga, bota a foto da Barbie. É pra que isso? Porque eu não tô de gente com várias fotos iguais. Casaco. Verdade, mas eu acho que eu já vou, né? Eu faço 19 de janeiro. Mentira. Qual é a data do aniversário de vocês? Tipo assim, o meu é 19 de janeiro. Se tiver alguém parecido, comenta aí. Qual sua matéria favorita? Peraí. Nossa, vou até seguir essa, Gabi. Muito fofa. Amei. Cadê? Ai, não tô achando, cara. Aqui. Obrigada, meus presentes, Gabi. Obrigada pela rosa. Ah, é um ponto. Eu não sei o nome da pessoa. Segui a Gabi. Amo muito. Lenda demais. Gente, eu vi uma pessoa que faz aniversário dia 16 de janeiro. Que isso? Muito perto. Vocês vão fazer aniversário quando? Tá muito perto do meu. Meu é 18 de janeiro. 18 de fevereiro. Minha irmã é 18 de fevereiro também. Tipo assim, na minha família tem três pessoas que fazem 18 de tal. Eu sou de 18 de janeiro. Minha irmã é 18 de fevereiro. E minha prima é 18 de outubro. 17 de janeiro. Cara, socorro. Obrigada pelas rosas, Lara. Obrigada pela rosa. Um emoji e um emoji coração. Deixa eu pensar aqui. Gente, eu tenho vários marca-textos aqui, ó. Que eu tô apoiando meu celular porque tá carregando. Eu tenho vários. Mas eu não vou colocar, cara. Porque senão todo mundo da minha sala vai arrumar. Porque eu já perdi tanta coisa. Eu já peguei coisas. Peguei borracha já, gente. Essas coisas, né? Não mata ninguém. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E as aulas de vocês já voltaram? Ou vão voltar essa segunda? A minha volta é essa segunda. Nossa, obrigada pelos presentes. Um emoji no coração. Fala, fama muito. Obrigada pelo abraço, Mari. Gente, ó. Desisti de pegar meu caderno de geografia. E agora eu vou pensar. Acho que já tá bom, né, gente? Eu acho que não precisa de mais nada, não. Minha garrafinha eu vou deixar aqui no canto porque eu vou tomar água agora. A minha volta amanhã. Gente, eu não quero. Cara, que depressão. Não quero voltar pra escola. Obrigada pelos presentes, Gabi. Amei o Tom Rosa da parede. Se desumilham, gente. Sou louco. Sou louco. Pirados. Malucos. Ó. Peguei a base já. Minha amiga até entrou na live pedindo base. Ó. Meu fichário eu já mostrei pra vocês, mas se vocês quiserem eu mostro de novo pra quem entrou agora. Deixa eu só guardar. Gente, olha essa minha escova. Da Monster High. Eu amo muito. O Lúcio tem que fazer uma live se arrumando pra uma festa. Verdade, gente. É dia 6. Esse sábado eu tenho uma festa. Aí eu vou me arrumar com vocês. Mas é porque é sábado, né? Então eu acho que entra pouca gente. Mas se vocês quiserem eu faço. É... Minha aula volta amanhã. Assim, cara. Ai, eu também. Eu não quero. Gente, tipo assim. Aí eu vou voltar pra escola. E os horários, escola, academia, não vão bater. Sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer? Vou ter que trancar a escola pra seguir o meu horário de academia, né? Oi, Letícia. Oi, Leti, amiga. Saudades. É... O complexo. Mostra o fichário. Tá bom. Saudades das lives de 2020. Saudades demais de ficar conversando com os outros. Ou é assim. Aí aqui... Aí aqui eu guardo, tipo, umas cartinhas, sabe? Tipo, de coisa elegante que mandam. Tá. Caiu uma ali no chão agora, mas eu não vou pegar nem a pau. Tinha o Nenahom? Tem onde? Essa é muito linda. Obrigada. Que não serve no Discord. Gente, o problema é que eu não sei criar esse negócio. Eu não sei. De coração. Obrigada pelas rosas, João Gui. Obrigada pelo abraço. Gente, quem é essa? Uma fofa. Amo muito. Hilana. Lembra que a gente tinha um... Verdade! Eu, a Leti, a gente já teve um server no Discord. Lu, pega um paninho. Amorrecido. Eu sempre levo. Acabou. Ontem eu fui tirar minha maquiagem. Eu cheguei em casa e fui tirar minha maquiagem. E aí... Acabou. O que é hoje? Oi, Franciele. A minha voltou hoje a... Nossa, dia de noite? Mostra os livros ali atrás. Gente, aquilo não é livro. Aquilo é, tipo, coisa minha criança. Book. De minha criança. Não, é um boot de foto, né? Nossa, gente. Pera aí, que eu tenho uma maninha muito feia. Estou lá as minhas costas. Vou mostrar pra vocês como que é. Não me acha estranho, não, gente. É porque é muito gostoso. Tipo, é satisfatório. Você vem aqui. Pega aqui atrás. Escuta o barulho. Deve pra escutar? Foi as minhas costas. Meu delícia. Gente, eu adoro fazer isso. Eu sinto que tira um peso de mim. Esse sorriso é muito lindo. Obrigada. Oi, barra, amiga. Amiga. Beijos pro Edith. Beijo. Minhas aulas voltaram semana passada. Cara, socorro. Eu não sei se deu pra escutar minhas costas estalando. Deu? É muito bom. Eu adoro ver esses vídeos também. Você é linda. Obrigada, Duda. De onde é a sua pulsa? É da Shen. Ai, quase eu tô pelada aqui. Complexo. Seu cabelo é lindo. Obrigada. Suas aulas voltam quando amanhã? Tenho visto fazer isso. Eu também. É muito gostoso. Terminou de arrumar sua bolsa? Terminei, gente. Tá bem pesada. E amanhã eu acho que eu tô com preguiça de comprar lanche. Mas eu tô com saudade do lanche da escola. Mas é 5 reais. Me esfria. Não gosto do assado. Desse tá manico. Se manca. Mas eu compro porque eu sou trouxa. Seu ano é maravilhoso. Obrigada. As minhas voltaram dia 4. Gente, eu entrei de férias dia 13 de julho. Como assim? Lanche da minha escola é 8 reais. Que que é isso? Grava quem é ready with me pra escola. Se vocês quiserem, eu gravo. Mas, gente, 7 da manhã. Eu acordo 7 da manhã. Eu me arrumei 5 minutos. Porque minha alô começa 7 e 10. 5 minutos até chegar lá. Dá uma 7 e 10. Já. Rapaz. Hum. Se é linda, obrigada. Gente, já estão querendo. Eu vou gravar, então. Uma pessoa falou que quer. A minha maquiagem ensina. Gente, não tô de maquiagem. Linda garrafinha. Gente, eu comprei na Renner. E, tipo, eu virei fã dessa garrafa. Vocês vão ter noção. Se ela quebrar, você é a pessoa mais triste do mundo. Olha isso. É muito dançosa. Acabou, no caso. Minha alô começa 7 e 10. E eu acordo 5. Que isso? Ensina a estralar as costas. Vou ensinar. Gente, você... É porque não vai estar lá. É porque eu acabei de estar lá. Mas é assim. Você vai, pega, fica assim. Bota a mão aqui. E você vira pra trás com tudo. Aí, ó. Só que não instalou. Mas é muito bom. Tem vezes que eu faço assim também. Aí eu só vou pra trás com tudo. E instalo numa facilidade. Ai, que feio, né? Gravar e falar isso. Vou tentar. Eu estudo das 2h... 2h15 a 29h25. O que é isso? Oi, Carlos. Saudades. Dessas minhas moedas todas. Que é isso? Gente, eu amo muito. Eu vou te seguir também, mó fofa. Gente, eu tô seguindo todo mundo que tá mandando presente. É, é... Saudades. Saudades. A gente se viu uma vez. A gente se viu uma vez, se cumprimentou e foi embora. No festival sertanejo. É... Minhas aulas voltaram dia 26. Que isso? Cachorro foi atrás. Gente, eu não tenho cachorro. Parem de brincar com essas coisas. Vamos sair juntos. Vamos. Vamos marcar. Você vai no planeta Brasil ou eu vou? Aí a gente se pode ir lá. Brilhada pela rosa, Jennifer. Minhas aulas voltaram dia 3. Gente, mas como assim se as férias é em julho? Porque eu entrei de férias dia 13 de julho? Tá em qual série? Surprise. Tô dizendo. Nossa. Você é... O que é isso? O complexo. Eu não... Eu tô cantando... O que você tá arrumando? Eu tava arrumando minha mochila. Pra voltar pra escola. Eu estudo das 7h30 às 11h... Meu Deus, eu estudo das 7h10 até meia de meia. É que eu tenho 6... Quantos horários? Ai, não lembro. Faz um coração pra gente. Mostra uniforme. Peraí, é que tá numa outra gaveta lá, mas eu vou mostrar. Mas é toda azul, gente. Você coloca, você parece uma caixa d'água. Você parece o... Como que... Fala alguém. Um smurf. Obrigada pelo TikTok, Samanta. Ai, gente. Daqui a pouco eu tenho que... Ai, fechar a live pra dormir. Que depressão. Qual o nome do cara que tá lá atrás? Eu vou ser esforço, né, gente? Que a porta tá trancada aqui. Só tem eu e Deus. Que lindo o cachorro. Gente, só se foi o cachorro aqui, né? Porque não tem nenhum cachorro aqui. Ai, gente. Que horror. Não. Não, só nem um. Não, não faz sentido o que eu falei, né? Aqui são duas amanhã. Que isso? Onde você mora? Eu... Entrei de férias de 1 de 7. Eu vi... Muita gente entrou de férias no início do mês, né? É porque, tipo, lá em São Paulo é o mês inteiro. Só que vocês... As suas aulas começam em janeiro. Raminho e fevereiro. E as... Sério, eu não sei quando. Mas eu acho que eu entro de férias dia 13 de dezembro. Tô rezando. Tá, acorda que horas? Gente, minha aula começa às 7h10. Eu acordo 7h. Eu me arrumo em 5 minutos. Saio de casa. Até eu chegar na escola, dá 5 minutos. E é isso. Quando você fala, é muito satisfatório. A sério. É... Gente, eu juro. Pra eu ir pra escola, é eu botar o uniforme. Às vezes eu durmo de uniforme. Escovo o dente. E vou pra escola. Muito rápido. Isso é perfeito. Obrigada! A minha começou em fevereiro. A minha também. Como vocês dormem em 5 minutos? Gente, juro. Tem vezes que eu durmo de uniforme. Mas eu acordo. Tipo, eu acordo... Puta. Que meu despertador começa a tocar umas 6h30. Aí uns 5 minutinhos pra eu acordar. Pra princesa acordar. Aí... É... Tive na rua hoje. Gente, eu nem saí hoje. Aí eu... Como fala? Ó. Aí eu vou... Às vezes durmo de uniforme. Só que quando eu não durmo, eu coloco rapidão. Escovo o dente. Acabou. Fechou, gente. Tô feita. Oi, Laurinha. O cabelo dela é lindo. Obrigada. Gente, meu cabelo tá podre. Porque eu não lavei hoje. Lavei ontem só. Olha. E olha, tá muito grande. Olha. Pera. Tá aqui, ó. Nossa, eu tô com uma corcunda feia, né? O que que é isso? Você acorda que horas pra escola? Sete. E minha ala começa às 7h10. Você é muito linda. Obrigada. Eu tô com vontade de estrar as costas e quebrar a coluna. Que é isso, gente? Beijo, Ana. Faz academia fácil. Gente, mas não me humilha. Gente, eu vou mostrar. Porque deve ter... Vai que tem parado na live, né? Mas eu tô começando a criar. A minha perninha tá ficando com calundinho na academia. É muito gostoso. Qual o Insta? Gente, me sigam no Instagram, inclusive. Meu Instagram tá aqui na bio do TikTok. É só você clicar no ícone, tipo, tem me seguir. Aí aproveita e me segue. Aí do cantinho tá no Instagram. Você clica. Vai pro meu Instagram e me segue. Se vocês quiserem, eu faço o vlog na escola pelo Instagram. E pelo TikTok também. Eu tenho uma conta secundária que chama Fake da Luísa. Gente, eu acho que eu vou ter que fechar a live. Porque eu vou ter que arrumar minhas coisas pra dormir. Porque eu vou ter que tentar dormir cedo hoje, né? Me ensina essa sua make. Eu não tô de maquiagem. Você é muito linda, obrigada. Fiz super jovem esses dias. Morri de dor no outro dia. Nossa, juro. Foi muito, né? Obrigada pelas rosas, Paulo. Mas é isso, gente. Beijo. Vou ter que dormir agora. Vou tentar dormir, né? Amanhã eu mostro meu uniforme. Eu vejo se eu faço vlog. Mostro meu uniforme e essas coisas. Aí vocês me tragam no Instagram pra eu fazer vlog lá também. E é isso. Um beijo, gente. Sim, eu também gosto da cultura. Fixa. Sou burra, não sei fazer. A tua amiga portuguesa é a Raquel. Não, sou brasileira. Não dá pra fixar a Raquel. Não faz mal, eles apanham logo aí. Ok. Já mandei. Vejam lá o comentário da Raquel, que é o Insta dela. Tipo, odeio o iPhone. Tipo, põe a luz automática. Mas é tão duro. Aria e o portagem. Não percebi, senhor. Olá. Estúpida. Estou aqui 23 pessoas a ver esta vergonha. Eu juro-te. Estou na normal. Já, estou. Tenho que estar sempre calmo sendo na mão. Eu tenho boeticos. Já, eu dei-me uma lista aí pra cima de risco. Procurem o Insta da Raquel. Está aí em cima. Se quiserem ver aqui, eu soube que eu não vou aparecer. Have you got the WhatsApp? Já, tenho. Mas não vou dar. Não é pior. Ninguém dá isso. Quem é essa? Não ponha já no Twitter. Amanhã vamos ao fórum para saberem. Nós vamos ir ao fórum em que vamos. E é a hora que vamos para nos repotar. Pode ser que vamos ao fórum? Não, não. Ela está com medo, mas... Mano, tu não me conheces ainda aí. Bonjour. Olha ela. Estupida. Tu não me conheces ainda aí? Tipo, não fala. Bonjour, Mohamed. Entrou um senhor chamado Coelhas. Eu percebi, está aqui. Mas tem brigos. Olá, Coelhas. 30 pessoas. ADD. Oi. ADD é o quê? A senhora. Raquel, é que eu estou aqui à frente da live. Eu estou-me a rir as pessoas. Angola. Angola. Já fui. Bem giro. Angola é bem. Boas. 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 Olha, bandidinho. Vai lá ver o que é bandidinho. O que é bandidinho, mano? Não vai gostar contigo. Não dá a ver. Sim. Estão aqui 40 pessoas. A conta dela é gravada. Então, mãe, olha. Pedes para seguir. Pede pedido. E se quiseres, tipo... E vês. Ela aceita. E depois deixas de seguir. Ela não vai seguir de volta. Não vai depois, não. Vou só para ver quem é. És de onde? Sou de onde, Raquel? Arábia. Não, mentira. Mas eu não gosto de ser isso em lives. Nem digo a pessoas que eu não conheço. Ah, não gostas de dizer onde é que eu sou. De onde é que tu és, sim. Para raptar a minha amiga diferente. Agora a mim. Uma canção. Ela é um seis, mas... É. Oh, isso é bem estúpido. É de Portugal. Vai lá no meu live. É de Portugal. Vai lá no meu live. Já me insta a moça brasileira. Não estou a acompanhar, desculpem. Diga para aceitar. Para aceitar o quê? Aceita. Sim, sim. O Nelson. Estou aí já. E o K1 disse-te o nome ou não? Porto, Lisboa... Porto, Lisboa... Não. Não. É a Arábia Saudita. Mas me croma. Eu só disse para aceitar. Eu não sei. É muito claro. Vai. Eu sei. É por isso que eu caguei. A Esther está aqui super estúpida do caraças. Estou a contar as saudades suas. Esther, estava a falar com a Raquel. A Raquel não quer aparecer na live. Eu estava a falar com ela. Ela dizia que quando estavam aqui pessoas, tipo, quando estavam aqui indianos, nós fazíamos danças indianas. Eu estava a contar isso à Raquel. Ela, tipo assim, ah, mas isso é quando estás com a Esther. Tenho pensado as tuas. Juro-te. Boa noite. Estás de Lisboa? Não. Estão fofa. Oh, obrigada. Barcelona. Agora, a sério, não és do Porto? Não, não sou nada. Somos sim. Sou. Mano, estás uma dança para a Cala de Esther. Estão aqui pessoas mesmo estranhas. Sabes que a Raquel está com vergonha de entrar. Ela também te ama. Ela também te ama. Ela também te ama. Ela é o amor da minha vida. Sim, Esther é o amor da minha vida, como podem ver. Epá, porquê estás acordada agora? Queres fazer live comigo? Nós também. Pede lá um pedido para fazer live comigo. Gaia, já, nós somos do Porto. Somos do Porto? Do Porto. Do Porto. Do Porto. Sabes que tiveram aqui 50 pessoas, tipo 50 pessoas, é tipo meia, meia 100, tipo metade de 100. É de Oliveira. Pedir pedido, fala bem então. Quem é Esther? Ah, olha, pediram-te pedido, um Enzo qualquer. Enzo? Pá, pediste pedido, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Já sei teus pedidos que mandam. O que é que é? Você é do BA. Não tenho? Esther, quarta-feira sem montaditos. Eu estou a contar a minha vida toda. Mas eles não sabem. Mas gente que é daqui, para de falar. Daqui achas que alguém é daqui? Mãe, tu me mexe a terrinha. Olha, um bandidinho. Vê lá, vê lá rápido. Não posso dizer o nome. Bahia. Rápido. Olá, Arthur. Não, que bandidinho. É isso. Isso. Não posso dizer mais. Não, amigo, mano. Estás maluca. Não é bom? Desculpa, Raquel. Eu sou... Eu não gosto de brancos. É isso aqui. Eu sou bandido. É isso. Esther, não vás embora. Eu vou ouvir que isto é uma comédia. Sem ti não é nada. Mas bandido. Para. Está bem. É mais. Estou a mandar vai-rosas. Estou bem contando. Cheguei a bocadinho a casa. Oh, mãe. Onde é que tive? Ah, desculpa. Foste com a tua outra amiga. Não é isso, não é? Aceita. Você não é do BA? O que é que é BA? Do BA? Da Bahia? Não? Não, da Bahia é BA. Não, da Bahia é BA. Não sei o que é isso, senhor. Acho que já te vi em algum lado. A mim? Pelo visto é que ela gosta de desenvolver-te. O quê? Arthur. Grave. Acho que já te vi em algum lado. Não. Diz-me onde? Diz-me onde? É capaz. What's up? Não. Bia Salas. Olá, Bia. São de Sintra, Népia. São de Sintra. São de Sintra. Estás no Abelisco? Vamos levar a bofa. Vamos do Porto. Estamos do Porto. Estou a ficar com o sotaque. É, estamos do Porto. É, estamos do Porto. Porto. Não, eu não vou dizer. Tipo, eu não vou dizer. Tipo, eu posso estar aqui a mentir. Tipo, a dizer México. Eu não sei o quê. Tipo, eu não vou dizer. Tipo, eu não sei quem é que está aqui. Tenho a tentar perceber o lado das outras pessoas. Tipo, eu não sei se está aqui um Mohamed que me vai raptar. Um Mohamed? Da hora. Vão tocar a item em mim por ter dito Mohamed. Tipo, Mohamed é qualquer outra pessoa. Tipo, um Português. Tem pessoas estranhas aqui. Não são todos. Mas, tipo... Pessoas bem cringe. Tipo, não dizem nada. Então, a ver. Não. Tens que ver se já me viste também. Olá, amor da minha vida. Sei que estás aqui. Quem é que estás? Amadora. Não. Por acaso, não. Tens que ver se já me viste também. Eu estava a ver o teu Insta. Margarida! Qual era? A Megui está cá. A Megui? Sim. Eu estava a ver o teu Insta e eu nunca te vi na vida. Raquel aparece. Nébia, vai ao meu insta. Acho eu. De viseu nunca fui a viseu. Eu estou aqui. Raquel aparece. Eu te... Aqui, aí. Olha, para. Para as ter levas. Você é da One. Não vou dizer. Mas olha aí. Se com o Partido de Olaio... Não vou passar essa informação. Estás achando aqui. Sabes que eu não estava a ver que ela estava aqui. Oi, o Partido de Olaio. Ah, agora consigo ver. Duas pessoas partilhando. Ela é do Rio de Janeiro. Exatamente. Raquel aceitou o pedido disso, Miguel. Rio de Janeiro. Não, mas conta, Esther. Foste lá ter com a tua amiga, não? Ah, já te segui. Eu não digo nada. Já não faz as suas escolhas. Sabes que custei montaditos? Só para te avisar, tipo, já não há cena no domingo, tudo a um euro. Já não, é só quarta-feira. Portanto, ainda bem, vamos quarta-feira. Isso é bem triste. Olha aqui. Olha, fizeram um pedido. Não vou aceitar bens. Olha aqui. Mas mal digo. Quem é essa? A best da Esther. Ah, a tua bestie. Estamos a ver a tua bestie, a irmã da Raquel. Juro, juro. Carioca, pô. Quem? Eu não. Salve, salve. Diretamente de Góias, Brasil. Porquê que estão entrando nessa pessoa assim? E o ar do moço perifurrgando. Obrigada. Fala mais baixo. Já sei que tem a minha. Ok, se percebe é fácil, tipo, friada. Não, percebo. Sim, juro. Esther, tipo... Minha bestie é linda e gosto muito dela. Pois, vou até com ela. Vai para o live dela. Alcântara. Não, não vou dizer. Alberto Matias. Olá, senhor. Sabes, estou cá sem bateria, mas agora que estás a gostar disto é quando eu vou terminar. Ah, depois a gente vai para o live para a cama, mas não fazemos live. Se vai filmar. Sim, claro. Estou a mandar nomes ao Cádiz. Pois. Já assumi tudo. É de Cacém. Quem aqui é de Cacém? Já, quem? Cacém é onde? Cacém é o quê? Eu sou de Rio de Moro. Sou de Rio de Moro. Já, concordo. É mentira. Aqui quem é de Cacém? Aqui é de Cacém. Eu pensava que... Olá, senhor. Então, olá, senhor. Está bom, eu sou do BA. A banheira começou a cair água sozinha. A mãe do Moro. Mas já entraram pela banheira. Olá, a volta está a entrar. Não, ninguém é educação. Desculpa. Olha, eu não percebi esse riso agora. Olá, Bia. Não sei o que é que é BA. Olá, boa noite. Sei de onde és. Então, diga lá de onde é que eu sou. Ah, é? És de onde? Eu sou de onde? Olá, gongas. Gonga? Calma, não é esse. Não tem, não. Gente da Ribeirada. Cabo? Cabo Verde. É esse mesmo. Da Ilha do São. Da Ilha do São. Marquinha de Ana. De férias. Daia. Ah, tá bom. Que coisa? Daia, meu amigo, que diz que não gostava de me chamar a saco na canção. Para que eu estou preocupada? Diz-te as palavras que defina a Raquel. Tipo, características físicas. Aceitas fazer live comigo? Não. Gira. Engraçada. Olha se eu sou isso. Só posso ser isso. Anime favorito. Não vejo anime. Hello, dear. You look... Looking sweet. Obrigada. Ai, que boa da gente. Eu quero dormir. Esther, faz-me companhia. Esther, estão a morrer aqui. Estas pessoas são mesmo estranhas. Os olhos azuis são duas palavras. É pá, quer relá, Esther. Não leva a mal. Estava a brincar. Eu sei que tu não sabias onde é que eu era. Quem sabe se agora o que é que eu ia fazer. Se faz-me irritar, faz-me dar emojis a rir. R, R, Lover. Ha, 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 ha. Uma boa piada. Se chegarmos às 100 pessoas, eu... Menino. Nada. Mas gostava de chegar às 100 pessoas. Era assim. Ai, calica. Quem é este? Vê lá este Vasco. Eu sei de onde és. Então, para que é que pergunta de onde é que eu sou? Se sabe. Um cato. Fala lá. Fala de onde é que eu sou. Quem acertar, leva um... Beijinho assim. Você vê-me croma, deusa. Ai, linda. Gata. Ansiosa para estar com você, gata. I love you. I can't forget you in my life because you are my heart. Não, olha o da Lisboa. Estou a dizer que eu sou de Lisboa, da margem sul. É isso. Então, não, por acaso, não. Foi mau. É Bahia. Ai, não sabia. Lisboa, não. És do Algarve. Esther, vais levar. Esther, te sabes. Não perguntei, porém, não digo para não desvendar o ministério. Claro. Podes dizer? É tranquilo. Eu não sou. Estou a dizer que eu sou da margem sul. Podia. Estava mais perto da minha que ela, mas não. Olha o carro. Acertei logo. Ia, ia. Duvido que estás aqui. Faro, não. Já teve mais longe. Esse carro não sei. Que eu não sei dizer. Ela é do Algarve, malta. Já confia na Esther. Eu não vou dizer que sou ou não sou, porque eu já estou aqui, tipo, és bem longe da realidade, albufeira. Não. Oi. Não acredite na Esther. Ela está a dizer que eu sou do Algarve, mas eu não sou do Algarve. Algarve é só para férias. Quem é que vai de férias no Algarve? Põe a mão no ar. She's married to me, sir. Não, é verdade. Lagos. Não, só de férias. Fui lá este ano de férias. Está aqui, boa da gente. Vão dormir, mano. A tua amiga quer o K1, ué? Não sei. És de onde, simples. Eu não vou dizer. Tu estás a rir. Só por isso. E quer saber primeiro o teu nome. Name. Olá. Tu é o name. User. Não sei quantos. Além de teres. A minha amiga tem nome, com licença. Opa, estão aqui a escrever grego? Eu não sei isto, senhora. Qual grego? Estão aqui 90 pessoas. Estás a gozar comigo? Estou de férias em Portimão. Ó, Timu, também queria. Eu não sei o que... Não. Também queria. Estás a gozar em Portimão. Era para ir de férias outra vez. Em setembro. Mas acho que já não... É o árabe. Estéreo, juro-te. Está aqui tanta gente. Cheguei agora à casa. Ninguém perguntou. Meu nome. Também não quero saber. Não estou a perceber, senhor. Também não quero saber. Não estou a perceber, senhor. Cute. Dex, canto. Não tenho nada, mãe. Anda cá, podes ficar. Posso ficar aonde? Vocês são bestias. Estão-me a oferecer casa no Algarve. Vou-me embora. Eu te chamo, Raquel. Sim, o teu nome é... Nayamur-hamen. Ó, sou brasileiro. Nayamur-hamen. Fico até ao final do mês. Que greito. Também queria. Olá, Tiago. Tenho saudade de você. Eu também, gata. Nayamur-hamen. Nós estamos quase juntos. Não percebi. Qual é o nome dele? Nayamur-hamen. Não faças isso, porque eu estou... I love you. I love you too. Raquel, safada. I love you too. I love you too, baby. Isto está a ser bem interessante. Eu estou a ficar sem bateria. Ai, é de crazy. Semasiado, mano. I love you. I love you too, baby. Estou com sorte. Vou dormir. É só trabalhar durante o ano. Quem? Eu ou o senhor? Eu nem sei se isto é um senhor. Olá, Marcos. Vou ficar até aqui. Fica ainda. Vou ficar. Eu estou de bateria. Raquel, não parece. Mas depois, lê-lo aqui. Pede pedida à Raquel. Pela Winstall outra vez. Mano, ele já me seguiu. Diz que eu já aceitei. Ah, falem com o Raquel em privado. Ele não quer aparecer porque tem medo de cintianos. Eu também tenho, mas estou aqui na mesma. Tudo mal caso. Brasileira é você. Não. It's what you do in your head is very beautiful. Obrigado. Senhor professor, obrigado. Bom dia, princesa. Tudo bem? Bom dia. Já me dei pedido. Mano, tu mandaste pedido em Raquel não, porque. Eu vou mandar duro. Mandaste pedido em Raquel então. Esther, tinhas que estar aqui a fazer comigo estas lives, porque. Está em duro. Olá. Não, corre aquela onda. Que foi, baby. Fala, baby. Fala. Que dia. I love your mother. Naheme. O dia de ontem, como é que foi? Obrigada. Gosto destas perguntas. Eu vou parar aqui. Ótimo. Foi bem, great. Fui. Ah, não sei onde é que foi. Ontem foi. Ontem foi quando? Ah, ontem foi domingo. Não, ontem foi sábado, pá. Para. Eles estão a perguntar de sábado. Não, estão a perguntar de novo. Não, diz que fomos às compras logo. Fomos às compras, beijos de sábado. Fala, boy. Eu não fui às compras de sábado. Fui. Comprei duas cenas beijas. Azaglam, alam, mazaklam. Foi domingo. Foi domingo, exatamente. Tivemos na casa de uns amigos. E acabou. E fomos comer fora. Fora. Acabou. Não fala onde é que foi. Comprei duas cenas beijas. Quem é que quer ver? Põe-me a Manoar. Ninguém. Na Zara, né? Na Zara, né? Não, vamos amanhã à Zara. Amanhã à Zara. Porque esta estúpida não me deixou ir à Zara, porque tínhamos de voltar para casa, então só comprei duas coisas. Mas queria ter ido à Zara. Amanhã vai a Beta, não é? Então ela vai levar amanhã à Zara? Tipo, compra-me a roupa de Beta e se milita. Não é nada. Se não são de Betas. Não, não é se não de Betas. Está a ser mesmo estúpida. No momento em que eu vivo não me permite ser Beto, mano. Nuvidades? Nenhumas. A tua cabeça no meu joelho. Não me entenderem com vida. Nenhumas. Porquinhos nem... Tiveste connosco, tu estúpida. Está a usar connosco, que tu é que não ficaste. Não é Beta, sócia. É, exatamente. Estou a dizer sócia, pareces mesmo Beta. Fala sério. I miss you. Não conheço. I miss you too, baby. I miss you too. Estúpida. Qual é o plano para o dia da manhã? Compras. Compras. Compras e sento setem... Não posso dizer. Com a GL. Estão linda a pinça de como tinha-me juliano. Olha, vamos escrever. I miss you 3-6, olha... I miss them more. Ah, não, não entendo. Vai um minuto. Esther, estou a amar. Sabes que eu já estou tipo com os olhos tipo boia vermelho, Raquel. Tipo, apetece... Esther, faz lá o live comigo agora. Eu não quero. Tipo, pede lá o pedido e fala. Hoje quando amanhecer. Hoje quando amanhecer. Hoje quando amanhecer. Porquê que isso não dá para pedir ao Esther? Pede lá para fazer comigo, só para não ficar assim. Amanhã, terça ou hoje quando amanhecer. Hoje quando amanhecer. Gosto bem de vocês. Eu também, amor. Eu também. Ai, lives in Lisboa. Não. Ai. Eu sou dita, mano. Já te falei. Burra. Ai, ele está a dizer... Eu vivo. Eu vivo. Ela está meia a dormir. Esther, eu não te conto o que aconteceu depois. Depois, quando tu foste embora. Nós fomos ao perfumes e companhia, não foi? Já. Uma senhora tipo vira-se para mim. Eu perguntei se havia o perfume da Tommy Highfield. Porque o meu acabou. Eu disse assim, hola. Até eu queria saber se você... Ela está em casa. Ela está em casa. Eu perguntei. O tardinho da princesa, como te chamas? É de onde? Sou de Ana. Sou de LX. Não. Ela sim. Não, já disse. Sou de Arábia Saudita, mano. O que é que eu estava a dizer? E depois? Boa noite. Ah pá, eu estou me desconcentrando bem com as mensagens. Eu ontem vi-te. Ontem viste-me onde? Diz-me onde é que me viste. Ai, podem vir-te comigo para a próxima. Eu ontem te vi. Viste onde ela? Ai. Manoia. És de onde? Não sei. Viste onde ela? Boa noite. Na rua. Olha, na rua onde? Na rua. Olha, Miguel. Vou tirar daqui assim. Fica, meu. Não gosto dessas coisas. Não repita. Estás a dizer assim, Miguel. Porque depois vão me banir. Ah, pois é, mano. Miguel, não diga-se isso. Não, ela fica banida. Eu estava a dizer, Esther. E depois eu fui lá e depois perguntei se tinha o perfume. E a senhora assim. Ah, não temos. E de momento, não sei o que mais. Eu fiquei. Pouco, eles estão a ver isto a facec. Não sabem de que eu sou. Não, não. Tipo, eu já fui a facec. Não sou de lá. Exato. Eu gostas de fazer dormir. Dançar. Não, mentira. Não gosto de dançar. Desculpa. Ai, preto. Raquel. Raquel. Olha o teu nome. Epa. Mas isto deve ser fake. Não. Estherzinha, és tu. Bora, bora, bora. Olha o amorzinho da minha vida. Esther. Deixa eu falar baixo. Estás mal a ver? Estou gorda. Olha, eu achei isso. Baja, baja. Ei. Uhum. Eu não percebo muito disto. Não percebo. Isto dá para tu me ver? Não há nada que eu posso dizer. Hã? Isto dá para tu me ver? Agora não estou a ver. Senhora, eu não lhe vou aceitar. Lamento. Estou com a minha esterzinha. Estão bonita. Obrigada. Estás-me a ouvir bem? Eu estou. Mas eu não consigo me dizer isto a funcionar. Porque isto diz que eu preciso ter não sei o quê. Deve ser a cena dos seguidores. Então só consegues aparecer assim. Pois acho que sim. Tenho-te contado. Epá, para de ter pedido, Mohamed. Olha só. Espera, aqui quase 100 pessoas. Estou a passada. Mas pronto, eu vou-te contar. Ontem eu tive no perfume sem companhia. E estava lá uma senhora. Tipo gerente daquilo. E eu perguntei se ela tinha o perfume da tua amiga. Ah, não. E não sei quando é que veio. Não sei o que. E assim. Então não posso ajudar. E ela. Ah, não posso ajudar com isso. Mas posso ajudar com outra coisa. Eu fiquei tipo assim. O que é que a senhora está a dizer? E ela tipo assim. Uma menina tão bonita. Não devia andar com a pele assim. Tipo a referir-se às borbulhas. Levou-me tipo um vídeo. Onde tipo. Queria que eu comprasse uma grama de produtos. Que era tipo duas cenas. Tipo 60 euros. Era 60 euros. Foi uma grande rouba de aí, não? E há 60 euros. E ela. Ah, senhora. Menina. Quando tiver possibilidades. Venha comprar. E fica tipo. Senhora. Tipo. Ok. Mas a senhora é que. Possibilidades. Tipo. Estás a ver o que é que ainda está. Menina. A pessoa se sente a pausa em 2 gramas. E ela não prova nenhuma de que aquilo ia funcionar. Tipo. Ela não disse tipo. Olha. Sei de várias jovens que fizeram. Mohamed. Deve ser uma grande agamadora. E ela. E ela tipo assim. E ela assim. Tipo. Bem convincente comigo. Imagina. Ela estava tipo assim. Menina. Isto vai-te ajudar. E não sei o que. Só precisas. Não sei o que. Não sei o que mais. Sempre que isto é. Porque eu estou sempre tipo. Com as patas aqui. Com as mãos aqui. Ai. Se eu estava me irritar. Ou é. Ela tipo assim. Não vais levar. Estás não sei o que. Estás a fazer uma impressão. Compra. Compra. Estava para fugir. Oh pá. Mohamed. Vou-te bloquear, senhor. Lamento. 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 Calma. Deixa-me apagar. Aquelinha. Oi. Oi. E estás boa? Sim. Estás bem? E estou. Olha. Estou bom. Não diga dizer muito. Tu foste fazer com o Clay. Tu foste fazer o que com ela? Fomos ao concerto do Harry. Gozas. Oh. E a... Não. Estás a falar. Não. Estou a falar a sério. Sabes que a Sofia esteve lá? A sério? Tu nem tinha... Ah. Quando é que tu tinhas bilhetes? Na hora. Explica-me isso. Estivemos na hora. Porque nós não estávamos a contar. E a prima dela já tinha bilhetes. Só que ela não tinha. Então nós tínhamos bilhetes. E depois íamos para casa. Isto é uma grande safada. E como é que foi? Íamos para casa. Foram para casa? Não. Íamos para casa. Só que entretanto a prima dela estava a dizer que estavam a vender bilhetes. E foi quanto? Ah. Foi um bilhete normal. Foi tipo 60. 60? Isso aí é bom. Sim. Foi um bilhete normal de plateia. Tu estás parvo. Ela chama-se Esther. Qual é que é? Ah. Chama-se Margarida. Mãe. Só faz porquê. Só erras. Erras. Isso é... Ah pá. Isso é belo. Gostaste. Foi um grande loucura. Vocês não têm noção. É que nós passámos tipo... Por lá. E estava uma fila enorme. E nós foi só tipo... Ter um bilhete e entrar. Então é louco. Foi por as loucuras. Nós gritámos. Saltámos com ele. Nós tínhamos uma visão tipo dele. Espetacular. Ele cantou músicas do One Direction. Mano. Juro-os. Claro. Que querido. E houve um... O que é que ia perguntar? Epá. Acho que é assim. Houve um pedido de casamento. Não foi? Sim. Foi bem louco. Jura. Ele estava muito querido. Mas por acaso foi muito querido. Ela não estava mesmo nada à espera. A senhora. Mas foi super querido. Foi mesmo querido. Ele tipo... Ele em si. Como pessoa. Interage bê. Com... Tipo connosco. Não é daqueles que está só lá tipo para fazer show. Já. Já. Por acaso é brutal. Ele... Ele por acaso é muito brutal. Olá Kiko. Ele tem uma presença em palco fixe. Pai. Pode escrever. Oh pá. Sofia estava à espera disto há bem tempo. Mas imagina. Ofereceram-nos os pedidos em 2019. Estou. Sim. Foi antes da pandemia. E só pude ver três anos depois. Tu conseguiste assim bem ver. Foi bem. Já. Ela ficou em cozona. Sabes? Hã? Ela ficou em cozona. Sabes? Zona do... Do altice. Não lembro em cozona que ela ficou. Ela não me diz. Não me diz. Não vai ser visto. Mas eu posso lhe perguntar. Quem é a amiga da Luana? Estou aqui. Da Luana? Não sei. Estou sem problemas para não dizer os nossos nomes. Sendo como eu estava em Manza Diana. Pois acho que sim. Pois com a tua amiga já vais ver o EveryStouse connosco. Estamos aqui não? Foi bem em cima. Tipo foi mesmo uma oportunidade em cima. De última hora. Você estava, não sei, a fazer o quê de Sunset com a Jaela ou o que é que é? Burra. Sunset é amanhã. Ah. Até mais hoje não vim para ti. Hoje fomos aos 100 montaditos com a Jaela. E... Uns jovenzinhos e os pais dela. Fomos a Cascais. Ai, que topa. O que é que faz? Já fomos. Ah, já não fomos. Posso participar? Não, senhor. E foi muito giro. Não. Juro. E foi bem giro. E agora a quarta-feira vai ser muito nice. Sim. Não queres vir comigo connosco amanhã? Onde é que vocês vão amanhã? Depois ela diz-te para você. Depois diz-te. Ok, está bem. Mas vão como mais pessoal ou é só vocês? Vamos que nós ponhamos as compras amanhã. E depois, à tarde, vamos amassar-me até com a Jaela e vamos de carro até com as caixas para o Poço. Ah, ok. Mas vocês vão... Ah, percebo. Vocês vão amanhã, é isso? Já que mandei o meu nome. Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, mas a cena é que eu estou a estagiar, malta. Hora do almoço não dá para isso. Não dá? Eu só tenho meia hora. Não dá meia hora, mas só. Eu percebo. Ah, sério. Sim, desculpe, senhor. Estava aqui para dar gente. Mas desculpem, bebês. Gente de quarta, estamos juntas de qualquer maneira. Claro, exatamente. Estou com 4%. Mas eu já vou carregar. Vai-me ter agora? Eu pensava que ia chegar com a tua mãe e a Jaela, com o fazê-nos de batismo, não sei o que. Fiquei à tarde, fiquei de manhã pelo congresso e depois fomos almoçar com a minha avó. Entretanto, deixámos a minha avó em casa e a minha avó estava a se sentir muito bem. Então, voltámos para casa. Físico? Diz. Estavas a se sentir mal em sentido físico? Não, acho que se sentiu mal por alguma coisa que comia ontem ou hoje ou sei lá. Aham. Então tivemos de voltar para casa que ela precisava de voltar. Espero que não. Mas não teve uma intoxicação alimentar, para eu? Achas, não. Não sei se não. Não sei se não. Não sei se não. Vou arrumar umas coisas e depois saí. E pronto, voltei ao bocado. Fizeste bem. Vieste com o Uber? Não, vim com o meu pai. Lica. Vim com o meu pai. Malta, não precisam de se calar, é assim. Vieste, estamos a conversar, mas podem falar connosco. Lola. Juro que te manda entrar com aqui pessoas tão estranhas. É isso, faz-me boi lembrar, tipo, das cenas que nós fazíamos lá em casa da minha avó e tu. Façam perguntas. Mas, juro. Juro, tá aí, não? Olha, vou para isto a carregar. Olha, treme lá lá. Olha, deixa eu te sentir. Olha. Calma. Para. Para. Mas eu vou ligar isto ao carregador. Mas vamos dormir. Mas quem é este gajo que está sendo acostumado? Sai daqui. Está para mim. Está mesmo. Queres que eu tape? Calma. A Esther está com medo. A Raquel está com medo, apareceu em malta. Está de passo. Ai, mas ela está nua. Diz lá a Deusa, Nilce. A Deusa? Não, não vai dormir. Não, não vai dormir. Está nua. Está nua? Não, não está nua. Não é. Ela tem vergonha. Ela tem medo de aparecer. Não, não. Está aí boa coisa. Calma, mãe. Eu só me estou a descer. Ela está com bem medo. Dá-me lá só um carregador. Seguro que estávamos a chamar de vampiras. Ela está com medo. É não. Esses indianos é à toa. Tipo, eu percebo. Esses indianos é à toa. Hã? Esses indianos é à toa. Querem raptar vocês. Hã? Mas... Ela está muito confiou. Quer dizer, se calhar até... Até para o Paulo... Calma. 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 Para o Paulo... Não, senão a gente vai pagar a burra. Olha, Raquel... Raquel, tu és grave. Calma. Não, não fiz o chão. Ai, meu Deus. Que grave. Que saco. Está tudo. Estás a ouvir? Estás a ouvir para ela dizer para eu não filmar o chão? Raquel, estás-me a sufocar. Raquel. 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 É para ninguém saber os seus passos. O quê? É para ninguém saber os vossos passos. Exato. Ela também me comenta. Já tomaste? Já tomaste? Hã? Mano. Nunca é que me mostres hoje. Não estás a aparecer, parvo. A Raquel já não está na live. Está aqui. Estou, estou. Amanhã o quê? Amanhã, tipo... Não vou ao fórum, não é? Olha essas horas. Vou dormir. Vai, vai. Dorme. O braço dele é lindo. Juro. O braço dele é lindo. Eu vi. Está mandando. Manda foto. Manda foto. Foto duplei. Foto duplei. Foto duplei. 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 Foto duplei. Lembraste disso? Põe à toa agora. Tirei as unhas. Estão mais estranhas. Ah. Tipo... Sempre nuazinha. Quer dizer, eu já... É impossível que estás molhar na cabeça porque eu estava com uma alfabeta para a cara. Eu fazia as curtinhas, só que pinta ao vento, tipo, tão muito estranho. Mas pronto. Olha, Instagram, já? Depois tem esse Instagram. Já? Mostra lá. Está privado. Ah, está privado não. Já estivesse a falar com o Rominho hoje? Já falei com ela há bocado, mas, entretanto, fui dormir. Não vou seitar beijo. Entretanto, fui dormir. Eu também ia dormir. Mas depois vi-te aqui. Mas queria isso também. Tu não me pediste para seguir. Fizeste bem a ver. Isto que é, apareceu a notificação? Uhum. Não apareceu nada. Ai, eu convidei uma pessoa sem querer e... Senhor, não entre. Eu convidei-o sem querer. E se fosse entrar, eu tiro. Ai, malta. Viendo barato para o exterior. O que é isto? Veste barato? Sou cara. Para. A Raquel não está no isto. Já consegui a aboia. Olha, entendi, malta, porque a mãe está mandada desligar. Eu já estou rabugenta. Sim, eu sou rabugenta. Não estou confundindo. Se te calares e fores para a caminha, não é... Ah, não. Porque tu não te calas. Tu te calas. Não é, pia. Deus não faz nada. Está abaixo. É som, pá. Vão saber onde é que tu és, assim. Sabe? Eu disse som. Assim disse como eu aqui. Pois é, se eu não me to barrigenta. Estão a sentir o sotaque dela. É mesmo do... Não dou. Vá, malta, eu tenho de... Amorzinho da minha vida. Quarta-feira falou. Quer dizer, quarta-feira não, pia. Entretanto, a gente fala. A voz dela é linda. Sim. Controla. Está bem, moço. Um beijinho. Beijo. Beijo, bebé. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo. Olha, eu tirei a ester. Agora te vão dizer que és do lenteiro. Tu. Mano, se do lenteiro é um homem, velho. How are you? Oh, pô. Oh, mano. Olha o jogo. Oh, indiano, moana. Ai, espera aí. Oh, indiano. Ai, calma. Desculpa. És um indiano? Calma. Não, desculpa. Não, desculpa. Tu ouça indiano? Focam, sim. Tem. Tomem. Tomem. Desculpa. Desculpa. Não posso dizer Aquilo Eu já sei Mas que sotaque? O meu sotaque ou o da diana? O teu burra Não, ela só vai para o lindão Olha quem me dera que eu sou lindiana A lindiana? Eu decidi lindar Mas eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou Tipo, eu até te digo Ah, vou desligar, pessoal, tchau E está a fazer mandar beijinho para aí, para quê? Ela não está vendo Isso foi a Raquel para o telemóvel assim Ela fez-te isso E tipo, ela Ela é o pai Ela é o pai Ah, mãe, gente Deixa-se ir, chá Segue-se quem não está Eu vejo ela Vejo ela Oh, mãe Vai, tchau, já Boa noite Eu vejo ela Beijinho Ok, beijinho Sério, estério Já me posso ir em casa, estério Não tira, não tira Simulé Acho Ah, queria o DJ oito Não entendi Ai, senhor Arrete 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 chuchu Chuchu, mano Nem chuchu É, ainda lixo É como eu vejo você Quase ver podre O que é que ainda está aqui? Não me digas que eu Capão Tipo violeta Te quero Te quero Você é burra, não? E a minha dali Deus agrega Rar Vamos ter um filme Vamos já Já há caso na hora Olha Devia estar juntas Vamos Bora Ninguém te perguntou Oh, mano Oh, minha irmã Lá viva Vamos embora Queres que eu reporte? Eu vou reportar Gerenciar Sim Bloquear Já está Estério, vou depois Como moderadora Isso é bem bom Não sei o que é que faz Moderadora Moderadora Não percebo, senhor Don't speak, François Oh, Sebastião Que é rapaz Queres ficar Moderadora também? Comenta lá alguma coisa Para Pôr moderadora Não sei Podes bloquear as outras pessoas Que tiverem Ah, sério? Bacana Vou bloquear já Aí, ó Posso ver? Podes sim Podes silenciar Deixa eu falar Espera, deixa eu ver 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 Aham, Raham Ai, meu Deus Foi de nome Me avalia Avalia lá o bandidinho Olha, o Nelson disse Bom dia, flor Sei o i Ela não maia Para ti, Raquel Mandaram-te um ramo de flores Raquel Ah, obrigada Me avalia Tens que dizer o teu Arroba no Instagram Pois depois são feias E tens vergonha Estou a brincar Ninguém é feio Toda a gente é bonita Por dentro Ou por fora Eu te amo Ah, não Ele está a dizer Que eu te amo Ah, eu pensava Que era tipo Estamos juntos Já não te amo Espera Quem é que é o bueno Que está a enviar curtidas Mas obrigada Que querido Mentira ou o quê? Mentira ou o quê? Já não Para ti, Londrinha Põe Obrigada, linda Nem sei se é nesta mão Anel de casamento É em que coisa É em que mão Anel de casamento Eu não sei Ah pá, não sei Que é linha Olha, deram-te uma coroa Ui, apaixonado Oh, picada De última vez Não disseram Isso era uma pessoa Bem estranha Era um Fábio Não era este Fábio Que entrou Era o outro Fábio Olha, vê lá Vê lá Tá-te a palda Eu vou ver Então, letra Como é que é a mão esquerda Ok, pronto Olá, tudo bem Valendinho Olha que fofinho Estou aqui Olha Fala Raparito Pedra Cara de pedra Não, a pessoa tem cara de pedra Sou doente Vê Então, não é bonitinho Sai, sai Sai, sai, sai Coitidinho Ah, pera Quem? Saíste do banho Opa, já saí assim Há um bom tempo Tipo, uma hora Estamos em live Há quanto tempo? Mora Não, há duas horas Não quer dizer a mim Sim, estamos em live Há duas horas Portanto, estava em banho Há duas horas Opa, queria Mas as pessoas são bem fixas Mas amanhã Eles têm-me aqui Tchau Dizem-me Amanhã eles têm-me a mim Se não, olha Sabem que Se ela não já dá a live Agora Eu tipo Eu não vou visitar Deixar-me para ir ao shopping E ela não vai ao shopping Sozinha Sim Porque ela não sobe Andar Transportes Já estás a dar uma pista Até para se não há transportes Mostra lá Não Por acaso Neste momento Estou com tranças Portanto, não mostro Quem é o Nuno Leite? Olá Nuno Leite Devei lá o perfil Olá Boa noite Nuno Leite Olá Boa noite Nuno Leite Devei lá o perfil Vou ver quem tu és Mostra-me a mim também Estava passando as lives e entram na tua Tudo bem Não faz mal Na bola O que importa é ter saúde Legal Bom dia de tranças Ok Bom dia da Arábia Sabes que eu estou a chorar Por que não sei se eu te importo É ter saúde Sim Porque é o que eu desejo Exato Para Que 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 que